Música Uau, aqui quem fala é Kylie Furnube E essa abertura, digamos assim, ficou uma bosta Mas tudo bem, ninguém se importa, né? Enfim, pessoal, estou aqui eu novamente fazendo um vlog, só que não Lembra que eu falei pra vocês no vídeo passado que eu ia trazer vídeos de qualquer forma Mesmo de vlog, mesmo de qualquer outra coisa Então, aqui estou eu trazendo novamente E sim, tem uma torre aqui atrás de mim Mas e daí? Ninguém se importa Na verdade, eu botei essa torre ali pra ficar assim, ó Toque mais vintage, né? O quarto tá assim, ó, mais bonito, mais chique Que má, má, fofo Sabe aqueles quadros do Pinterest, do Tumblr, da WeHeart, da porra toda? Então, eu queria fazer isso, né? Não rolou Mas tá, tudo bem, vamos fingir que eu tenho um quarto bonito Né? Só vamos fingir mesmo que tá foda Tá difícil Mas enfim Vamos começar com o vídeo E aí vocês ficam me perguntando Que tipo de vídeo que eu vou trazer hoje pra vocês E desculpe se eu ficar olhando pra tela É porque eu não consigo Não consigo não olhar pra tela É muito hipnotizante Vou fazer um vídeo um pouco diferente Não diferente, né? Mas, tipo assim Eu vou fazer um vídeo que pode acabar com a minha vida pro resto da vida Nossa, que merda Mas enfim Vou fazer um vídeo que com certeza Com certeza não E assim, eu não vou foder com a minha vida Sabe por quê? Porque neste vídeo eu não vou mencionar nomes Tá bom? Vou, assim, colocar os nomes fictícios Ninguém vai saber de quem eu tô falando E vai ficar tudo de boas, tá bom? Então é isso que eu vou fazer Fazer hoje vai ser um negócio, assim, bem engraçado Eu espero Porque pra mim é engraçado, né? Mas tá Aonde eu vou ler O meu diário de infância Exatamente Eu vou ler todas as bostas Que eu escrevi aqui pra vocês E eu já vou avisando Eu era uma criança muito revoltada Então vai ter muitas tretas aqui Vai ter muita bostinha Muita merda Mas é isso Eu vou ler Vou aqui abrir o meu diário pra vocês Tipo assim, esse não foi o meu diário Nossa, ele tá até rasgado aqui Essa merda Tá todo ferrado, gente Mas enfim Esse não foi o meu diário a vida inteira Eu tive um outro diário Não sei se vocês se lembram Um diário que vinha no sapato da Pampilli Acho que era Era um diarinho rosinha, assim, peludinho Então Eu tinha esse diário Só que Eu acabei jogando ele fora Enfim Deu mó treta esse diário Porque eu me lembro que no diário Eu xinguei minha mãe E ela pegou meu diário E leu tudo Que eu falei dela E aí ela ficou super, hiper, mega, magoada Super revoltada Eu me lembro da cena até hoje Que eu cheguei no meu quarto Ela tava lá no meu diário E ela tava chorando E eu odeio ver minha mãe chorando Então tipo, foi horrível, sabe? Aí, né? Foi uma merda, assim, né? Mas enfim Fases da vida, né, gente? Eu tinha 13 anos Eu era muito retardada, né? Mas enfim E daí esse aqui é meio que o meu segundo diário Porque o outro lá eu, sei lá Joguei no lixo E esse aqui é a continuação Mas, né? Tudo bem Continua sendo o meu diário de infância, tá? Vou começar lendo esta bagaça Olha só Olha como a minha letra é bonitinha Olha ali Eu escrevi o meu nomezinho Bem fofinho Em cada página Né? Aí eu colocava o assunto Aí eu escrevi assim, ó Assunto Desabafo A vá Né? Deve ser por isso que é um diário, né? Mas enfim Aí Eu vou estar voando Aqui, né? Então na primeira página Do ano de 2008 Está escrito o seguinte Oi diário Oi diário Hoje eu vim desabafar com você Faz bastante tempo que nós não se vemos Mas vou contar todas as novidades Porque eu era uma garota cheia de novidades Meu Deus do céu Né? Ele vivia com a lista cheia de compromisso, né? Mas tá Só que não Eu passei de ano É É o máximo que tu podia fazer O mínimo que tu podia fazer Na tua vida passariana, né? Querida Mas tudo bem Passei de ano E minha mãe trouxe meu boletim A vá Né? A vá E tava cheia de notas boas A vá De novo, né? Porque se eu passei de ano Óbvio que ia estar com notas boas, né? Se tivesse com nota ruim Eu ia ficar em exame Ou provar Ou qualquer coisa do tipo, né? Mas tá E enorme Ah Minha avó viajou E vai ficar Quatro Pra quem não sabe Minha avó morava comigo E ainda mora, tá? Então vai ter muita coisa Sobre a minha avó e a minha mãe Que se diaram Mas tá Ficou quatro dias Quatro dias na praia Com a amiga dela Que eu não vou citar o nome Mas nada a ver Ela não vai Passar o Natal com a família Ah Ah, gente Ela não vai passar o Natal com a família Isso é totalmente inadequado Isso é inadmissível Não passar o Natal com a família Ah, realmente Eu estava certa Ah Minha família anda muito chata Minha mãe só fica mandando em mim E se eu falar mais É capaz de ela me dar um tapa na cara Aff Meu Deus Eu só Minha mãe Minha mãe parece que Meu Deus Era um monstro, né? Mas tá Minha avó parece uma irmã Quando acontece algo Ela já vai contar pra minha mãe Só pra ela brigar comigo Aff Eu se via reclamando da minha avó Porque a minha avó brigava comigo, né? Briga até hoje, né? Mas enfim E é sempre culpa minha Aff Essa é uma frase que eu ainda falo É sempre culpa minha Nossa porra É sempre culpa minha O carro bate lá na esquina A culpa é minha Sério? A culpa é minha? Eu não tô falando A culpa é minha Não sei como Mas a culpa é minha, tá? Ok? Beleza E é sempre Tá Já li essa parte Ah, parece que certos idiotas Me destestam Me destestam Falei super certo Me detestam Como sempre, né? Eu sempre acho que as pessoas me odeiam Não sei porquê Mas tá Principalmente na escola Na época Ainda acho que me odeiam Mas tudo bem E a minha amiga Que eu não vou citar o nome Fica fingindo que é minha amiga Meu Deus, gente Que treta Que treta monstruosa E não é E não é Não é? Não é? Não é? E é da Fulana De uma outra amiga minha Aff E ela manda a fulana me xingar E dar cortes Aff Gente Ignorem isso, tá? Ignorem Porque eu era muito retardada Já a puta Nossa Uff Que tiro, cara Com três anos Já falando dessa puta Já falando palavrão Já coisa feia, né? Mas enfim Já a puta Da Cláudia Que eu não faço a mínima ideia De quem é Por isso que eu tô falando o nome Eu nunca tive uma amiga Chamada Cláudia Eu não sei quem é Cláudia Meu, sério Viajei aqui Tipo Por mais que eu fale coisas certas Ela tenta me dar cortes E me xingar Só pra eu me ferrar Aff Que puta E ela fala que eu sou medonha Só se eu for pro cu dela Aff Meu Deus do céu Melhor corte ever As pessoas Pessoalmente não falavam isso, né? Mas no diário eu meti o pau E o Fulano Que é um garoto, né? Que eu não vou citar o nome Eu fulano Da AF Da AF Ele participa De uma associação Chamada AF Só me xinga E a puta também E a minha amiga também Acho que é isso É armado E sempre é pra cima Da fulana AF Meu Deus Envolvei a porra toda Aqui numa frase só Todo mundo era contra mim, né? Meu Deus do céu Era Meu caramba A vítima A E a fulana Quando vem aqui Só se aproveita E fica mandando em mim Meu Deus, gente Ela fica mandando em mim AF AF De novo AF Só que eu acho Acho com SH Tá muito certo Que ela é a única coisa Que eu posso confiar Que pecado, gente Que pecado Dessa menina Inocente Isolada Antissocial Que não tem Amigos Não tem ninguém Na vida, né? Aí depois Na outra página Eu xingo Essa guria aqui Quer ver? Só espera AF Odeio Certas pessoas Daí eu ia lá E escrevia assim Letra maiúscula Caps look, sabe? Bando de filho da puta Vagabundos Vai tomar no cu Acho que é só isso É o que eu sinto Olha isso, mano Olha 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 essa bosta, cara Meu Deus Essa hora é muito revoltada Daí segunda página Ainda em 2008 Oi Hoje eu abri os meus presentes Que a minha avó deu E ela ficou Falando Que era Perfect Perfect Ai que merda E até que eu fiquei com vontade De abrir Mas aí chegou o dia E eu abri E eu só gostei de uma coisa Af O primeiro Era uma bermuda xadrez Que eu gostei Meu, na época Era muito a moda Aqueles shorts xadrez Lembra? De malha Meu Que bosta Daí eu gostei, né? Mas enfim O segundo Um jogo Igual do meu tio Que eu já enjoei De jogar Afim É, realmente Eu ganhei um jogo De tabuleiro Que tipo assim Eu sempre ia na casa Do meu tio E sempre jogava Esse jogo De tabuleiro Ai a minha avó Vai lá Comprou o mesmo Jogo pra mim Tipo Eu fiquei muito brava Porque meu Já tava de saco Cheio de jogar Aquele jogo E pra que que eu tinha Que ter aquele jogo Se li na casa Do meu tio E o jogo Já tava lá Então eu fiquei muito revoltada Porque eu queria Uma coisa diferente Que eu não tinha Mas enfim E o terceiro Era uma bolsa Bem reta Bem reta Bem reta Do gato Félix Nada contra o Félix Tá? Beijo Félix E ela Bem Criancice Mas filha Você não era criança Não? Já com essa idade Se achando a adulta Meu Deus do céu E ela ainda Botou um saco Mais bonito Aff Esse foi o melhor Esse foi o pior Natal Da minha vida O que eu gostei mesmo Foi o MP5 Tchau Ai eu coloquei Uma carinha chorando Meu Eu nem mencionei Que eu ganhei um MP5 Aí do nada No final Eu falo que eu ganhei Um MP5 Mas lembro Que era aqueles MP5 Que tocava música Óbvio E tinha uma câmera Traseira atrás Então tipo assim Eu tava me achando A tal Eu só tinha uma foto Com aquele MP3 E era mó zoado Eu me lembro Que eu postei A foto no Orkut Aí um guri Foi lá E me xingou Falou assim Vai comprar uma câmera Melhor Pra tirar essas fotos Vai arranjar uma câmera Melhor Essa merda Essa câmera Daí eu fiquei Todo mundo Me odeia mesmo Mas enfim Né Ok Aí olha só a diferença Aqui eu tava com uma letra Super escrota Tipo assim Super garrancheira Super Merda Assim E aqui eu já fiz uma letra Super bonitinha Tipo não faz sentido Nenhum Passou um ano Só e eu tipo Undei a minha letra Totalmente Mas enfim É Mas Eu vou Ler o resto No próximo vídeo Cara Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Eu vou ler o resto Do meu diário Que contém Muitas coisinhas Né Muitos segredinhos Meios de infância Tinha 13 aninhas E era muito retardada Mas tudo bem Eu espero que vocês Tenham gostado Desse tipo de vídeo E se vocês gostarem mesmo Curtam esse vídeo Tá bom Pra eu saber Comentem Se vocês quiserem A parte 2 Do Lendo meu diário De infância Tá bom E E não se esqueçam De se inscrever no canal Também né Que é fundamental Estamos rumo aos 100 mil inscritos Tá bom 100 mil cacete Meu Deus Falei tudo errado Não é 100 mil gente É 100 Rumo aos 100 inscritos Então Será que a gente consegue Chegar a 100 inscritos Até o final do ano Tomara que sim Então é isso pessoal Não se esqueçam de Curtir este vídeo E de se inscrever Aqui embaixo Na descrição E de me seguir Nas redes sociais Aqui embaixo Na descrição Também Tá bom O meu instagram É Ana Reinhardt Ana com dois as No final E O meu face Minha página oficial Do facebook É Kyle Fornubi Então é isso pessoal Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau